Eu poderia falar que até meia-noite e mesmo assim eu jamais poderia dizer que trouxe para vocês uma administração que esgotou o assunto sobre honra, cada servo de Deus, cada mulher de Deus que vier aqui nesse altar e que falar sobre o mesmo assunto, se for o caso, vai nos ensinar ainda muito mais coisas sobre honra, sobre honrar e todas elas embasadas na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus. Então eu quero dividir com vocês e já estou consciente que vou dividir um pouquinho só daquilo que talvez você já sabe e a gente vai só relembrar. Todos vocês sabem muito bem que tem um versículo na Bíblia, se você quiser acompanhar, é muito conhecido, capítulo 7 da Carta aos Gálatas, perdão, capítulo 6 da Carta aos Gálatas e o versículo de número 7, é um versículo conhecido, capítulo 6 aos Gálatas, versículo de número 7 que diz assim Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também seifará. Digam comigo, tudo que o homem semear, isto também seifará. Obrigado meus irmãos. Você sabe que o princípio, o conceito básico, se você puxar aí em qualquer dicionáriozinho dos mais conhecidos, na internet, você vai ter lá, conceito sobre honra. Honra é o princípio que leva alguém a ter uma conduta proba, virtuosa, corajosa e que lhe permite gozar do bom conceito junto à sociedade, quando eu tenho honra. Mas quando eu vou praticar a honra, o próprio dicionário diz assim que eu vou ter uma consideração devida a uma pessoa que se distingue por seus dotes intelectuais, artísticos, morais e privilégios. Só não cabe aqui na igreja a questão dos dotes artísticos. Nós estamos falando de honra para líderes na casa de Deus. Mas eu quero me ater com você e pensar da seguinte forma. Quando eu ouço a palavra honra e quando eu vou contextualizar honra com a liderança na casa de Deus, eu preciso entender que o princípio básico da honra para que eu seja honrado é que eu aprenda antes de ser honrado a honrar você, a honrar as pessoas, a honrar a Deus em primeiro lugar e logo depois honrar a minha liderança. Seja, em todos os aspectos da casa de Deus no Brasil e no mundo, seja dentro de uma célula missionária que tem a sua liderança, seja no pastorado da igreja, seja na coordenação de um departamento da igreja, na coordenação de uma missão da igreja, em qualquer área da igreja, você vai ser honrado ou desonrado, você vai honrar ou você vai desonrar. Sempre você estará precisando lidar com a questão da honra, não só para as células, mas para qualquer área da casa de Deus que você lidera e na sua vida. Quando nós lemos o versículo que na parte final desse versículo 7 da carta aos gálatas diz que o que eu plantar eu vou colher, ao longo da história da sociedade cristã, sempre nós tivemos os povos, os servos, as pessoas divididas entre um pequeno grupo, mas que faz muito estrago envolvendo-se com rebeldias, dissensões e, portanto, desonra. Assim como nós temos do outro lado um grande grupo que é maior do que este menor, mas que às vezes não se posiciona muito e, mesmo assim, no seu coração tem o desejo de honrar, de manter a honra. Martin Luther King, antes de morrer, e eu creio que a maioria de vocês sabem que ele era servo de Deus, ele disse assim, a minha preocupação não é quando o mal está falando, mas é com o silêncio do bem. Porque às vezes um pequeno grupo de desonra, eles são pequenos, meia dúzia de pessoas, mas eles fazem um barulho tão grande que você tem a impressão que é a maioria absoluta. Mas a maioria absoluta não concorda com aquilo, mas o problema da maioria absoluta é que também não se posiciona. E aí um pequeno grupo de desonra acaba superando a honra, mesmo sendo em menor número, e por isso você tem muito mais casos de desonra na liderança, na coordenação, na supervisão, no pastorado, nos servos de forma geral, do que casos de honra. E esse versículo aqui, porque tudo que eu plantar eu vou colher, ele sempre é uma questão que ele é lembrado pelas pessoas. Mas na maioria das vezes as pessoas lembram, quando elas vão falar sobre prosperidade, o que não é errado, pelo amor de Deus. Você tem sim que lembrar que a palavra de Deus diz que o que você planta, você colhe, então não confunda o que eu estou falando aqui. Eu não estou dizendo contra, eu estou dizendo que a gente não pode só lembrar em termos de prosperidade, porque isso aqui é tudo o que você plantar, você vai colher. E as pessoas também lembram desse versículo, quando elas se sentem desonradas. Quando o pastor diz para ela, uma coisa que ela não concorda, ela se sente desonrada, e ela lembra desse versículo e ela diz, vai colher o que plantou. Quando o líder da célula, ou o líder daquele departamento, ou o líder daquela missão, talvez toma uma decisão que você entende que ele deveria ter tomado, outra decisão, geralmente as pessoas lembram, vai colher o que plantou. Mas dificilmente eu lembro que esse versículo se aplica também a minha vida. que quando eu planto a desonra, a minha liderança, que quando eu planto a desonra ao pastorado da igreja que eu sirvo o Senhor, de forma natural, eu vou colher desonra. Principalmente quando eu permaneço sendo líder de alguma coisa na igreja. Isso é o mais seguro dogma da doutrina bíblica. A colheita, ela é opcional, mas o colher, perdão, o plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória. Você vai colher. E se você só planta a desonra, achando que está certo, você vai naturalmente, naturalmente colher a desonra com os seus liderados. Quantas pessoas ao longo dos tempos se levantaram e talvez você conheça alguém, eu conheço muitos, e entenderam que só porque eles discordavam que é um direito seu, só porque você pensa de forma diferente da sua liderança, seja a liderança da célula, seja a supervisão da rede, seja a coordenação de células, seja o pastor do templo central, ou o pastor da igreja em Belém, que é o pastor Samuel, em qualquer nível, seja o irmão, a irmã, que coordena o departamento aqui na igreja, qualquer missão da igreja, e só porque aquela pessoa entende que pensa diferente e que, portanto, a sua ideia é que deve prevalecer. E aí, naquele momento, um desses líderes, do pastor Samuel até a menor missão da igreja, a liderança tomou uma atitude que aquela pessoa não concorda. Imediatamente, aquela pessoa se levantou e começou a criar caso e começou a criar dissensões e começou a desonrar a liderança. E nós achamos que nós não desonramos a liderança porque nós não falamos na cara do líder. Não, eu não desonro o pastor, eu não desonro a minha liderança. Pelo contrário, quando ele fala comigo, eu baixo a cabeça e eu fico só dizendo glória a Deus e aleluia. Mas quando você fala, você está muito mais propenso a ser liberto do que quando você guarda na cabeça e faz a reunião depois. Só com o teu grupo. Porque o nível de rebeldia mental, ele é pior do que a rebeldia expressa. Porque quando você expressa, você de certa forma até desafogou. Mas quando você guarda no teu coração e depois você chama o seu grupo no WhatsApp, chama o seu grupo nas redes sociais, chama o seu grupo para fazer um lanche com você e faz a reuniãozinha ali para você explodir para eles que a liderança está toda errada e que você inclusive entende que a gente deve se unir para quebrar e para fazer isso aqui acontecer. O que você acha que está acontecendo nessa hora? Eu não conheço nenhum desses líderes. Pode lembrar dos que você conhece aí. Que depois de um certo tempo, eles achavam que estavam por cima. E depois de um certo tempo, os seus liderados começam a traí-lo. Começam a levantar-se contra ele. porque ele está ensinando para eles como é que faz. Quando eu me insurjo e eu formo o meu grupo para contestar o meu pastor Samuel e esse grupo eu lidero, eu estou ensinando para eles como é que se faz. E amanhã eu estou liderando esse grupo. E esse grupo, quando alguém não concordar comigo, eles farão comigo exatamente como eu fiz com o meu líder. Talvez eu queira otimizar o tempo e eu estou indo tão direto, mas é porque não tem meio termo, amigos, irmãos, família assembleana. Não tem meio termo, ou você honra ou você desonra. Abra sua Bíblia, no livro do Gênesis, no capítulo 48, livro do Gênesis 48, versículos 11 em diante até o 22 mais ou menos. Gênesis 48, versículo 11 diz assim, Jacó disse a José, eu pensei que nunca mais ia ver você e agora Deus me deixou ver até os seus filhos. Então José tirou os dois do colo do seu pai, ajoelhou-se e encostou o rosto no chão. Em seguida, pegou Efraim com a mão direita e Manassés com a mão esquerda e fez com que ficassem perto de Jacó. Dessa maneira, Efraim ficou do lado esquerdo de Jacó e Manassés do seu lado direito. Jacó estendeu os braços e cruzou-os, pondo a mão direita sobre a cabeça de Efraim, embora fosse o mais moço, e a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, que era o mais velho. Em seguida, deu a sua bênção a José, dizendo assim, ó Deus, a quem os meus pais, Abraão e Isaac, serviram, abençoa estes rapazes, abençoa-os, ó Deus, Tu que me tens guiado como um pastor durante toda a minha vida até hoje, que os abençoe, o anjo que me tem livrado de todo mal, que o meu nome seja lembrado por meio deles e também o nome dos meus pais, Abraão e Isaac, que eles tenham muitos filhos e muitos descendentes neste mundo. José não gostou quando viu seu pai colocar a mão direita sobre a cabeça de Efraim, por isso pegou a mão dele para tirá-la da cabeça de Efraim e colocá-la sobre a de Manassés e explicou, não pai, assim não, este aqui é o filho mais velho, põe a mão direita sobre a cabeça dele, mas Jacó não quis e disse, eu sei, filho, eu sei, os descendentes de Manassés também serão um grande povo, mas o irmão mais moço será mais importante do que ele e os seus descendentes formarão muitas nações, desse modo, Jacó os abençoou naquele dia dizendo, os israelitas usarão os nomes de vocês para dar as bênçãos, eles vão dizer assim, que Deus faça com você como fez com Efraim e com Manassés, dessa maneira, Jacó pôs Efraim antes de Manassés, aí disse a José, como você está vendo, eu vou morrer, mas Deus estará com vocês e os levará de volta para a terra dos seus antepassados, eu dou, se quem a você e não aos seus irmãos, eu fiz a leitura grande de forma proposital para você entender uma coisa, o primeiro nível de submissão começa com a vontade de Deus, toda pessoa que é rebelde, que é insubmissa, portanto, que não honra a sua liderança, que não consegue contextualizar a sua vida com a honra, não consegue entender que você não tem como desatrelar submissão, obediência da honra, não existe honra sem obediência, não existe honra sem submissão, quando você não consegue conviver com isso, você não é alguém que apenas desonra uma autoridade espiritual que Deus colocou sobre a sua vida nesta terra, mas você não consegue honrar a autoridade de Deus sobre a sua vida. Jacó, velho, Deus de alguma forma disse para ele que ele já iria morrer, ele manda chamar José, seu filho, ele traz os dois garotos, Manassés e Efraim, primeira grande lição, os dois garotos estão no colo do avô, aí o pai chega aqui, tira os garotos do colo, pega um pela mão direita e outro pela mão esquerda, e a Bíblia diz que ele se ajoelhou e encostou o rosto no pó na frente do seu pai Jacó. Você parou para perceber isso na palavra? Você parou para perceber que não era Deus em pessoa que estava ali? Não era uma teofania como ensina a teologia o anjo do Senhor? Não era o Espírito Santo como viu Ezequiel e ele disse eu vi aquele homem com os ombros e daqui do peitoral para baixo era fogo e este era o Espírito de Deus, é muito fácil dizer assim eu vi um anjo e caí de joelhos no chão, é fácil dizer eu vi uma bola de fogo e caí de joelhos no chão, mas ele dobrou os joelhos com o rosto no chão diante de um homem, aquele homem era o pai dele, aquele homem também tinha autoridade pastoral porque era patriarca, aquele homem também era o detentor sanguíno no seu DNA da promessa feita ao sangue de Abraão, ele trazia em si a formação do povo de Israel, aquele homem também era o líder do povo naquela época, aquele homem também representava a vontade de Deus, cinco níveis no mínimo estavam sobre a vida de Jacó, por isso José dobrou os joelhos, eu não estou dizendo que é para você dobrar os joelhos aqui para pastor pelo amor de Jesus Cristo, eu não estou contextualizando dizendo que você tem que dobrar o joelho para o diácono, para o evangelista, para o líder da missão, para o líder da célula, eu estou falando de honra e isso é dentro do coração, José teve a atitude dele, o Espírito Santo não mandou você repetir, mas o Espírito Santo fala que no teu coração tem que ter a honra e tem que ter a obediência, ele reconheceu naquele momento que Jacó, Jacó não era governador, Jacó não era doutor, Jacó não estava mandando em nada, José, além de ser governador do Egito, ele era o cara que bancava a família todinha, ele bancava financeiramente, quantas pessoas se insurgem na igreja por conta e desonram por conta do dinheiro, porque acham que como eu, eu presenciei, eu não estou falando nada do templo central, eu estou falando de uma das congregações por onde já passamos, eu sou testemunha e eu estou no púlpito da casa de Deus para dizer a vocês como testemunha do Espírito Santo, que eu já vi obreiros se levantarem e cobrarem do pastor da congregação, pastor, o meu dízimo é alto, eu não sei porquê, o senhor não pode preparar um banheiro melhor, de melhor qualidade para a minha mulher, porque a minha mulher ela precisa de um vaso sanitário de boa qualidade, eu já vi alguém desonrar o pastor da congregação, porque o dízimo dele era alto, eu já vi alguém entregar um dinheiro, um valorzinho de uma oferta lá que ele fez um propósito com Deus e perguntar para o tesoureiro assim, olha, você contou quantos mil reais eu estou dando aqui, alguém aqui deu mais do que eu, José era governador, dinheiro para ele não era problema, ele tinha ouro à sua disposição, ele poderia dizer assim, papai, é o seguinte, olha, eu passei a maior parte da minha vida longe do senhor, o senhor não mandou me procurar, esses meus irmãos aí, tudo tentaram me matar, me destruíram e agora vocês ainda estão sendo sustentados por mim, o senhor ainda quer botar a banca, quem manda aqui sou eu, eu sou o líder da família, mas ele viu que Jacó era a autoridade espiritual de Deus sobre a vida deles, além deles se dobrar e se curvar dizendo eu reconheço a sua autoridade sobre mim, ele pega os seus dois filhos Efraim e Manassés e curva-se com eles ensinando, discipulando, tratando daquelas vidas e mostrando é assim que se faz, é assim que se honra, um dia eu vou ser velhinho como o avô de vocês e vocês vão precisar me honrar, então eu estou plantando a honra para eu poder colher amanhã, eu estou plantando o que eu vou receber, o homem colherá aquilo que ele plantar, você quer ser um líder na sua célula, na sua missão, cheio de pessoas que lhe honrem, pessoas que amem o ministério que Deus tem te dado, pessoas que reconheçam a presença do Espírito Santo na tua vida, honra a tua liderança, planta a honradez para a liderança que está acima de você e você vai colher honra no seu ministério, segunda lição que a gente aprende aqui, quando ele se levanta da sua curvatura, o seu pai Jacó cruza os braços e troca as mãos porque ele pega Manassés e coloca além de Efraim, ele vê que o líder está errado, ele percebe e ele pensa o meu pai está errado, meu líder está errado, os nossos costumes judaicos não dizem isso, a nossa doutrina diz que o mais velho é que deve receber a primeira bênção que é a bênção da primogenitura, quantos tem se levantado para desonrar porque dizem não é assim porque no tempo da irmã secundina porque no tempo do irmão jurandizinho não era assim eu entrava aqui nesse tempo central e as coisas não eram assim porque os costumes não são assim José também pensou isso não é assim os costumes não são assim a doutrina judaica não é assim e ele expressou ele disse meu pai está errado não é assim que se faz o senhor está com os braços cruzados e ele se expressou que ele ainda tentou pegar a mão do pai e trocar ele achou que o pai não estava vendo nada tanto que o pai disse para ele meu filho eu sei o que eu estou fazendo eu sei o que estou fazendo filho ponto parágrafo na bíblia você vê José retrucar não mas espera aí agora o senhor vai me dar a palavra agora o senhor vai me ouvir o senhor não sabe nada não queridos você tem alguma coisa para falar com a sua liderança você quer honrar fale seja sincero mas o teu coração tem que ser de servo porque ou a tua liderança vai dizer tudo bem a gente vai caminhar por aqui agora ou você tem que estar preparado para a tua liderança dizer assim segura aí eu sei o que eu estou fazendo a gente vai por aqui sabe por que irmãos tem coisas aqui pastor Reginaldo pastor Honorata pastor Auristela quantos pastores e pastoras e mulheres de Deus estão aqui que trabalham e que precisam dialogar com o nosso pastor Samuel pastor Honorata não precisa comentários quantas vezes pastor o senhor me confiou essa missão eu tenho três sugestões para apresentar o senhor mando por e-mail ele já devolve o e-mail essa está ok essas duas segura aí o que vê é ok você já sabe que está ok aí a gente porque se não poxa vida eu me esforcei tanto eu pensei tanto eu fiquei noites em claro para fazer três sugestões e ele só aceitou uma poxa vida que são aquelas pessoas crianças na igreja que não tem maturidade que não consegue entender uma coisa que eu aprendi queridos tem tem coisas que Deus não mostra para mim que Deus não mostra para você que ele mostra para o líder ele não é obrigado a dar a visão para você o líder tem a visão a visão está com a liderança às vezes Deus vai dividir a visão comigo mas tem alguns pontos da visão que o líder vai ver e eu não vou ver José não viu o que Jacó viu José achou que o líder dele estava errado mas logo que o líder disse para ele eu sei filho o que estou fazendo ó me aquietei o senhor tem razão é para ficar cruzado então permanece cruzado eu vou te honrar aí lá no final no último versículo 22 aí Jacó diz assim eu vou te dar a minha terra vamos ler lá de novo o último versículo 22 eu dou se quem a você e não aos seus irmãos se quem aquela região que tomei dos amorreus lutando com a minha espada e o meu arco quando você honra quando você honra a sua liderança que foi que Jacó disse para ele é como se Jacó estivesse dizendo assim ó os teus irmãos me desonraram os teus irmãos já estão na bênção que eu estou dando uma herança para cada um deles eles aprontaram a vida inteira mas você é o filho que me honra você é o filho que obedece então o que é meu eu vou dar para você ele recebe dupla herança porque ele recebe a herança dele como filho e o que era do pai só do pai ficou para José quando você honra você recebe dupla honra de volta porque quando você honra você recebe herança duas vezes de volta há uma honra dupla para quando você aprende a honrar a sua liderança Deus ama ver a igreja que se levanta com líderes que sabem honrar com líderes que honram os seus líderes que honram os seus líderes porque isso é um escalonamento isso é um escalonamento eu me lembro de um pastor que eu não vou nem citar o nome que é para não ficar citando ah porque eu fui o fulano de tal mas ele contando que ele estava na igreja dele e ele estava já arquitetando um projeto com os seus liderados para ir para uma outra cidade aqui do Brasil implantar a igreja e ele orou e o Espírito Santo disse para ele assim ó eu estou te enviando para aquela cidade o Espírito Santo deu todos os detalhes para ele quando ele ele é pastor quando ele foi conversar com o pastor que está acima dele o pastor que está acima dele disse para ele não eu não vejo que você deve ir para lá porque o projeto da nossa igreja não é ir para aquela cidade é para ir para outra cidade e você vai para aquela outra cidade ele estava nesse congresso igual como o senhor está e o pastor Dal também a esposa estava ao lado aí ele disse assim está aqui a minha mulher aí apresentou a esposa dele está aqui os meus pastores auxiliares apresentou todos eles eles estavam sendo treinados por mim para ir para aquela cidade da esquerda ele sabe que eu vi no gabinete do pastor fulano de tal que está acima de mim e ele disse para mim que não era o projeto era para ir para a direita eu voltei para casa e comecei a dizer assim para ele gente o Espírito do Senhor está nos mandando para a direita o nosso pastor tem um projeto maravilhoso vamos para lá isso que é bom é de Deus e todos eles testemunharam ele disse mesmo eu sabendo que o Espírito Santo havia falado comigo eu não desfiz e pelo contrário além de não desfazer a palavra do líder dele ele ainda defendeu como se fosse a ideia dele você acha que você honra o seu pastor quando você vem conversar com eles assim não lá na missão segura isso daí aí você volta bom gente vou dizer uma coisa para vocês eu falei para vocês que a gente ia fazer aquele projeto agora o pastor veio balde de água fria cortou e disse que não é para fazer eu estou jogando o povo contra o pastor eu estou dizendo para eles assim ó por mim a gente fazia o pastor que disse não quantos tem feito isso e você não sabe o quanto você está desonrando eu posso dar testemunhos aqui até nas células de coisas que o pastor Samuel disse com o jeitão dele Alessandro é melhor assim em menos de um segundo eu já passei a dizer isso é lindo e voltei para o Bengui defendendo defendendo e fazendo propaganda e dizendo é o caminho Deus revelou ao nosso pastor e essa é a visão agora como é que eu me porto lá na missão que eu sou o líder eu me sinto servo dessa igreja e o meu pastor me confiou um pedacinho um batalhão para eu tomar conta enquanto ele está olhando o todo da igreja ou eu me sinto dono dessa missão se o meu coração já se acha meio que dono meio que presidente da missão eu já joguei fora a honra para o meu líder para a minha liderança fechando o testemunho que eu estou dando aqui o pastor que queria ir para a esquerda e o pastor dele mandou ir para a direita ele foi orar e ele disse Espírito Santo eu não posso dizer para os meus liderados eu não posso dizer para os meus discípulos eu não posso dizer para aqueles que eu tomo conta que eu recebi uma ordem tua e o meu pastor me deu outra ordem então Espírito Santo eu só saio daqui debaixo da bênção e o Senhor vai falar com o meu pastor porque o Senhor colocou ele como autoridade sobre a minha vida e o Senhor deve falar com ele antes de falar comigo ele disse que 15 dias depois o pastor dele mandou chamá-lo e disse para ele fulano eu estava orando e o Espírito Santo falou comigo vá para a esquerda porque para lá o plano do Espírito Santo estão compreendendo o segredo eu sei que Deus tem te revelado coisas eu sei que tem coisas que o Senhor está te gerenciando mas você precisa entender que ele também vai gerenciar isso no coração da tua liderança se é de Deus vai brotar no coração da tua liderança e eles vão te abençoar porque você é uma pessoa de honra agora nós temos um outro tópico que me preocupa que as vezes nós não sabemos como começamos a desonrar como nós começamos a desfazer da autoridade que está posta sobre nós você chega no Gênesis e você vê que teve o início da quebra da honra da sociedade lá no Jardim do Éden Deus diz para Adão e Eva vivam sejam felizes eu vou vir bater um papo com vocês todo dia tudo aqui é de vocês vocês mandam e desmandam eu só peço uma coisa para vocês uma eu te dou tudo eu só te faço um pedido não coma do fruto da árvore que está no centro do jardim sabe porque Satanás seduziu a Eva sabe porque as vezes você desonra você se insubordina você fala fala coisas e depois você nem sabe como aquilo começou e você não sabe como explicar para o pastor pastor eu não sei como eu me envolvi com isso e agora eu estou aí queimado com o pastor porque estava lá naquele grupo da desonra grupo da infâmia tudo começa porque o diabo descobre através da sua análise ele perfila você ele não pode ler os teus pensamentos mas ele pode influenciar você a ter um pensamento dele porque a bíblia diz através do apóstolo paulo que satanás pode construir na sua cabeça sofismas e fortalezas na cabeça humana as nossas armas disse ele não são carnais mas são poderosas em deus para destruir sofismas e fortalezas fortaleza construída sofismas fortaleza pensamentos construído na mente humana satanás de alguma forma percebeu no semblante da eva que todas as vezes que ela olhava para o centro do jardim ela indagava por que só ele por que só os anjos vão lá mexer naquela árvore por que eu também não posso estar nessa árvore do centro do jardim existe uma indagação existe uma inquietação existiu uma certa um certo ânimo de insubordinação do por que por que por que por que e os porquês vão te matando aí o diabo percebe isso e ele se aproxima de quem? de eva se ele tivesse percebido que adão era o que fazia mais porquês ele iria com ele eu não estou falando aqui a questão do sexo homem ou mulher eu estou falando a pessoa quando o diabo percebe que você tem uma predisposição para aquilo ele vai te tentar naquilo isso é óbvio e satanás foi lá e percebe que ele usa palavras olha você pode ser igual a ele por que que ele pode ser o líder da célula e você não por que que ele pode ser o coordenador da missão e você não você tem até mais conhecimento que ele se você for lá você vai ser igual a ele te insubordina te levanta ei bota o teu orgulho pra fora que negócio é esse não deixa te pisar e não você não é capaz você não é empregadinho não por que que você não pode ir lá no centro do jardim e se alimentar daquela ave pois eu quero te dizer uma coisa que tu não sabe ele ele tem o conhecimento do bem e do mal sabe por que ele não quer que você que você coma porque ele não quer que você tenha o mesmo conhecimento que ele sabe por que porque ele não quer que você esteja no mesmo lugar que ele quantas vezes os pensamentos satânicos chegam as nossas cabeças desse jeito para nós desonrarmos para nós nos insubordinarmos para nós nos insugirmos para nós não aceitarmos a liderança sobre as nossas vidas e você sofre psicologicamente porque aquilo te faz mal tudo que o outro líder diz que você não suporta aquele líder faz mal para você te incomoda dá comichão coça dá agonia é capaz que dê até febre para você sair do lugar porque o diabo está encontrando uma vaguinha nesse coração para incomodar porque ele leu ele perfilou você como ele fez com Eva a gente canta eu acho que vocês eu acho que o Maxwell e essa galera preciosa aqui do louvor devem cantar aqui o meu orgulho me tirou do jardim é a declaração prática mas tua humildade colocou o jardim em mim de volta em a declaração do que aconteceu Lúcifer foi expulso do Éden por orgulho por falta de honra ele desonrou o Criador ele desonrou Ezequiel diz no dia que tu nascertes cinetes da perfeição foram construídos no dia que tu nascertes eu te coloquei para andar sobre pedras afogueadas ou seja Deus disse eu vou te dar tudo mas tu vai estar abaixo de mim mas ele não pode ele precisa tomar as decisões e ele desonrou a Deus e ele levou Eva a desonrar a Deus e aí depois Eva encontra o parceiro dela às vezes você desonra porque o próprio diabo coloca pensamentos no seu coração mas outras vezes você desonra porque alguém usado por Satanás influenciado por Satanás coloca conversas nos seus ouvidos tem um ditado que eu me esqueci quem é o autor dele vou falar só o final do ditado que diz assim pessoas pequenas discutem a vida dos outros pessoas grandes discutem ideias quando você está perto de alguém que tem a sua alma pequena ele precisa jogar lama na sua liderança para se sentir limpo e automaticamente vai levar você Eva Eva recebeu a influência direta do diabo mas Adão recebeu a influência direta de alguém e aí eu pergunto você quer honrar mas quem são as pessoas que você recebe influência elas são pessoas que honram porque tem pesquisas aí mostrando que você é a média prática das quatro melhores amigas dos quatro melhores amigos outras pesquisas americanas dizem que dos cinco melhores amigos você é a média desse resultado você recebe influência de pessoas que estão perto de você se você se une até mesmo dentro da igreja a pessoas que desonram a pessoas rebeldes a pessoas que se insubordinam você vai desonrar você vai se insubordinar e você vai se rebelar porque tem um ditado que a minha avó que foi para o céu há pouco tempo dizia assim me diz com quem tu andas e eu te digo quem tu és aí a mesma coisa só que é um ditado mais novo que diz assim as pessoas que você traz para perto de você falam muito sobre quem é você por dentro bandido anda com bandido policial anda com policial eu tenho amigos policiais nós temos policiais líderes de célula missionária lá na betânia então não estou defamando mas se tiver um policial corrupto ele até pode ser corrupto mas ele não anda de mãos dadas com bandido não é verdade ele pode até se corromper mas ele não anda com bandido ele anda com outro policial tem um ditado popular que diz assim pombo anda com pombo e urubu com urubu ele não anda voando um do lado do outro servo anda com servo e honra rebelde anda com rebelde o grupo que você faz parte no whatsapp nas redes sociais falam muito sobre você as pessoas que você segue no instagram e no face dizem muito sobre o que você quer ouvir o que você quer sentir e o que você busca você é alguém que serve para honrar ou você serve para desonrar você é um servo você se considera servo porque servo vem também da etimologia escravo ou você só apoia o pastor quando as ideias que ele defende são as mesmas ideias que você defende dizer que eu honro o pastor porque eu concordo com aquela ideia é ótimo até a vovó que passou para a eternidade com 99 anos faltando 3 meses 2 meses para o centenário até ela conseguir honrar fácil fácil agora quero ver você honrar quando você não concorda quando você entende e até pensa que aquilo ali deveria ser diferente e você se curva como fez José e diz assim eu receberei o seu manto o seu cajado a sua autoridade sobre a minha vida porque eu sou um homem de honra eu vou lhe honrar porque amanhã na minha célula na missão que eu lhe dero no departamento que eu coordeno vai ter alguém que vai dizer assim para mim pastor Alessandro pastor Reginaldo pastor Maxwell pastor coordenador da missão tal da missão tal da missão tal pastor Greg olha eu sou teu liderado mas eu tenho uma ideia diferente de você Greg aí o Greg vai dizer assim olha fulano mas eu preciso que você me apoie nesse projeto ele vai dizer não eu não vou te apoiar eu quero que os meus liderados me apoiem mesmo quando eu na visão deles estou errado mas eu apoio a minha liderança da mesma forma todo rebelde tem dor de cotovelo ele se rebela porque tudo que ele quer é mandar ele se levanta para derrubar a liderança porque tudo que ele quer é o lugar da liderança então isso é tão óbvio que as pessoas já nem enxergam mais nós somos chamados para sermos servos e eu quero finalizar que eu acho que meu relógio está em está diferente é acabou meu tempo quero finalizar com vocês não vou ler mas vocês sabem que no capítulo 9 do livro do Gênesis versículos 18 até o 27 conta a história um pedacinho da história de Noé Gênesis 9 versículos 18 a 27 Noé plantou uma vinha preste atenção nisso aqui que eu estou acabando Noé plantou uma vinha e ele vinha de um período da arca tão desesperador que ele resolveu colher os frutos a uva fazer o seu próprio vinho e beber Max se você puder me ajudar tocando aí que eu ouço a música já vou logo entregando o microfone e ele bebeu tanto aquele vinho que ele mesmo produziu que a Bíblia diz que ele ficou embriagado no capítulo 9 do livro do Gênesis e ele ficou embriagado na sua tenda e começou a tirar roupa e até de certa forma dançou andou para um lado e para o outro nu literalmente nu o seu filho Can fundador dos cananeus amaldiçoados entrou na tenda do pai Noé e viu a nudez e se escandalizou e saiu de lá correndo para contar para os irmãos dele sem e já fé o que havia acontecido Noé também era pai deles o líder espiritual o novo restaurador da raça humana o homem que Deus escolheu para construir a arca o homem de fé de determinação mas ele não era anjo ele continuava sendo homem e por mais santo ou santa que seja a minha líder a pastora a mulher de Deus que tem o senhor colocado sobre nós ou o homem de Deus que o senhor tem colocado sobre você eles continuam sendo homem e mulher em algum momento eles vão cometer um vacilo um erro e como Noé até um pecado Deus apoiou a atitude de Cã ele foi amaldiçoado se Deus discordasse de Noé a maldição não pegava mas qual foi o comportamento de Sem e Jafé a Bíblia diz que eles pegaram uma toalha esticaram a toalha Noé estava nu bem aqui e eles vêm andando de costas de costas na direção de Noé com a toalha esticada olhando para o outro lado diz a Bíblia sabe porquê? você é o meu líder você está errado mas eu não quero ver teus erros porque não sou eu que te julgo o Senhor é quem pode pesar a mão sobre você o Senhor que te colocou aqui na minha liderança o Senhor é que é responsável por você Deus não pode ser decepcionado Deus sabia que Noé iria cometer aquele erro mas Deus mesmo assim o deixou então é Deus quem decide eles viram o rosto e diz eu não quero ver você nu não compete a mim ver os teus erros não compete a mim acusar como fez Cã não compete a mim te condenar como fez Cã e quando eles chegam perto eles enrolam Noé na toalha segundo o ato que diz assim além de eu não ver agora chegou a hora de eu te proteger porque a vida inteira você me protegeu a vida inteira você me guiou a vida inteira você caminhou comigo na arca você construiu a arca Deus te usou e eu estou vivo pelo teu ministério pela tua liderança você está falhando está precisando eu te honrar eu vou te cobrir eu vou te proteger eu vou guardar o meu líder aleluia e você vai receber isso de volta guarde a sua liderança honre a sua liderança proteja a sua liderança e você será honrado do mesmo jeito duas vezes mais em nome de Jesus Deus te abençoe Deus te abençoe